Boa tarde a todos, vamos retomar a sessão da 12ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021, que Deus abençoe nossos trabalhos na tarde de hoje, solicito ao secretário-geral que enuncia o processo da pauta. Boa tarde a todos, o único processo da pauta é o 48500-4552-2021-15, homologação e adjudicação do procedimento competitivo simplificado, o PCS nº 1 de 2021 ANEL, destinado a contratar energia de reserva de novos empreendimentos de geração de energia elétrica. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e diretores, primeiramente, muito boa tarde. Com base nas diretrizes fixadas pela portaria nº 24, 17 de setembro, do Ministério de Minas e Energia, emitido pelo MME, foi realizado em 25 de outubro o processo competitivo simplificado, que denominamos de PCS nº 1 de 2021, de forma 100% virtual, por intermédio da plataforma de negociação da CCE. A nota técnica CEL, o ANEL de nº 48 de 2021, decidiu por habilitar os proponentes que se classificaram e que negociaram a energia elétrica na sessão pública do PCS nº 1. A decisão da CEL foi materializada no despacho de habilitação publicado no site do procedimento em 29 de outubro de 2021. Após o decurso do prazo de que trata o item 17.1 do edital, a CEL encaminhou os autos do processo ao meu gabinete com recomendação que a diretoria colegiada adjudique e homologue os resultados do leilão. Por intermédio do Memorando 43, a CEL informou ainda que houve um recurso contra habilitação e ainda em nenhum dos proponentes vencedores se manifestou interesse em não seguir as fases subsequentes do PCS em razão da documentação simplificada de acesso eventualmente indicar a inviabilidade de conexão do empreendimento, o que inviabilizaria a questão do ponto de acesso solicitado, estudado conforme os itens 4.4.1, 16.3.5 e 19 do edital. Dessa maneira, a CEL reiterou a recomendação de que seja homologado o resultado do certame. É o que temos a relatar. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEL. Senhoras e diretores, boa tarde. A Procuradoria, tendo analisado todo o processo administrativo, a Procuradoria opina pela homologação do objeto do procedimento competitivo, bem como pela adjudicação do objeto. Queria fazer uma breve menção a uma decisão judicial que foi proferida ontem em duas ações populares, que suspendeu de forma absolutamente indevida a reunião da diretoria. Foi tão indevida essa interferência do Poder Judiciário que houve logo na sequência a suspensão dessa decisão por decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Essa suspensão ocorreu na data de hoje. Então, a homologação e a adjudicação podem ocorrer validamente nesse momento. Senhores diretores, primeiramente agradeço ao doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, pela manifestação. Conforme doutor Luiz Eduardo assim coloca, houve sim aí uma liminar, motivo pelo qual foi suspensa a reunião de ontem, essa liminar em sede de recurso aqui da própria União e da própria ANEL no TRF1, o presidente Caçou a liminar, o que nos permite hoje naturalmente proceder com a homologação e adjudicação do processo licitatório. É natural e cabe aqui a todos nós refletirmos que a gente ainda tem uma questão de decisão de mérito, o que verdadeiramente vai estar sendo acompanhado aí por todo o nosso ambiente jurídico, tanto do poder concedente quanto da agência, né? E que verdadeiramente a gente não sabe bem o desdobramento aí para o futuro. O que importa é que a ANEL está em condições de adjudicar e homologar o certame. É bem verdade que a gente está falando de um certame numa situação toda especial e que requer, como requereu aqui da nossa casa, uma análise toda especial no caso. Em suma, senhores diretores, o leilão, ele teve aí comercializado 13 proponentes vendedores, responsáveis por 17 empreendimentos, onde nós tivemos duas usinas fotovoltaicas e uma usina termoelétrica a biomassa e 14 usinas termoelétricas a gás natural, em que a gente vai ter investimento na ordem de 5,2 bilhões e que vai trazer aí para o ambiente do consumo algo próximo aí, pelos cálculos feitos aqui, é por nossa solicitação, próximo de 9 bilhões anuais de receita fixa para o consumo educativo, o que também todos nós conhecemos, isso estará impactando aí naturalmente nas tarifas dos brasileiros. As tabelas 1 e 2 do voto, elas apresentam todas as questões das quantidades, senhores, aí aqui não cabe entrar numérico. Um ponto ou outro que eu devo chamar a atenção de cada um dos diretores foi por parte do senador Everton, do PDT do Maranhão. Nós recebemos uma carta no processo solicitando uma assustação do leilão, assustação do processo de competição simplificada, sob o ponto de vista de conveniência e oportunidade. Como todos os diretores sabem, o processo de adjudicação e homologação, ele se presta para verificar os procedimentos licitatórios, para verificar se todo o leilão ocorreu dentro dos trâmites de legalidade. O que verdadeiramente foi confirmado e verificado pela Procuradoria e pelas nossas áreas técnicas. Já o juízo de conveniência e oportunidade, esse juízo entendemos, e assim também a Procuradoria entende, as nossas áreas técnicas entendem, que esse juízo deverá ser feito pelo Ministério de Minas e Energia, bem como pela CREG e pelo CMSE, que determinou que a ANEL realizasse o certame. A ANEL não é a detentora do certame, ela é a realizadora do certame. Então, nós não temos competência para adentrar no juízo de conveniência e oportunidade, até porque nós fomos determinados a fazer o leilão. E esse leilão está sobre a égide da legalidade de uma medida provisória que se encontra vigente. Então, senhores diretores, por essa razão, estarei endereçando a carta do senador Everton, para que o Ministério de Minas e Energia, no momento adequado, haja vista que a gente ainda tem as assinaturas contratuais, é um ato posterior que será tomado aí logo à frente, que o Ministério de Minas e Energia, por meio da CREG e do próprio CMSE, coordenado pelo titular da pasta do Ministério de Minas e Energia, deverá fazer essa avaliação de conveniência e oportunidade, e, assim, responder ao membro do Senado Federal, que, legitimamente, aqui representando o povo, está também cobrando explicações do poder concedente e dessa agência reguladora, e reputo como extremamente salutar. Mas, conforme disse, não é o campo de avaliação desta casa. Então, senhores diretores, feito essa explicação, eu peço bem aos diretores, por ser um procedimento extremamente vinculado a uma análise de legalidade do procedimento licitatório, cuja análise da Procuradoria, bem como das áreas técnicas, já estão motivadas e vê todo o amparo legal, eu passo diretamente ao dispositivo de voto, no qual, diante do esforço e considerando o que consta dos autos do processo número 48.500.4552.2021-15, voto por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia para análise e decisão a petição protocolada pelo senador Weverton Rocha Marques de Souza por considerar a ausência de competência da ANEL para apreciar e decidir o quanto ao pedido. E homologar e adjudicar o resultado do procedimento competitivo simplificado PCS nº 1 de 2021, na forma da minuta anexa de aviso de homologação e adjudicação. É o voto, senhores diretores. Em discussão, a matéria. Bem, doutor André, demais diretores, apenas gostaria de fazer aqui um registro aqui de agradecimentos à nossa Procuradoria Federal, como também ao TRF da Primeira Região, por rapidamente, de forma bastante célere, ter empreendido todos os esforços para buscar legitimar a conclusão da reunião da ANEL, que, como o doutor Efraim muito bem qualificou e trouxe no seu relato, trata-se apenas de uma confirmação de uma política pública definida pela CREG e pelo Ministério de Minas e Energia, a qual, com o Bianel, apenas a função de, na função delegada pelo poder concedente, operacionalizar a realização do leilão e, aqui na sua etapa final, a adjudicação e homologação de seu resultado. Esses são os meus comentários, senhores diretores. Perfeito, diretor Sandoval. Primeiro, eu inicio meus comentários me alinhando à sua colocação e dizendo, registrando também os nossos parabéns ao nosso time da Procuradoria Federal da ANEL, ao time da AGU, na pessoa de quem lidera esse time, que é o nosso Procurador-Geral, o doutor Luiz Eduardo, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da Procuradoria-Geral da ANEL. Cada dia é um Everest que deve ser subido, né, doutor Luiz Eduardo? E com competência, com um trabalho muito organizado e programado e dedicado, vocês têm conseguido excelentes resultados e isso é importante para mantermos um ambiente de segurança do setor elétrico brasileiro. Então, nós esternos à sua pessoa e, por favor, esterne a todos os envolvidos o nosso reconhecimento ao brilhante trabalho da Procuradoria, que ainda no dia de ontem diligenciou nos tribunais, tanto no tribunal local, como junto à presidência do TRF, para que viabilizasse hoje a cassação desse ato, observando todo o processo legal, com fundamento, com argumento, como é a forma que essa agência trabalha e que você também conduz e lidera esse time da Procuradoria da ANEL. Então, parabéns, Procurador Luiz Eduardo, parabéns ao time de procuradores da ANEL pelo excelente trabalho que fazem à frente da agência e conseguindo, mais uma vez, uma decisão importante, não só para a ANEL, como para o setor elétrico brasileiro. Bom, dito isso, é um ponto só, Efraim, no encaminhamento do seu dispositivo de voto. Eu fico aqui sentindo falta de aprovar a emissão das resoluções autorizativas para autorizar as proponentes vencedoras a implantar e explorar as respectivas centrais geradoras. É que, doutor André, nesse momento, a proposta até veio dessa forma, mas nesse momento, a gente só está adjudicando e homologando o leilão. Isso é ato contínuo. O que você chama de ato contínuo? Precisa de uma decisão aqui da diretoria para autorgar esses empreendimentos. Exato. Aí agora vai ter que vir as solicitações, no nosso entendimento, vai ter que vir as solicitações para que a gente possa entregar essas autorizações. Hoje, a decisão aqui, ela se presta a homologar e adjudicar o leilão. É o que foi a nossa análise. Ou seja, a instrução processual recomenda que seja feita a outorga, não é isso? Exato. Só que aí, a gente está entrando no mérito fora do ambiente, foi o que eu entendi com a nossa área, e a gente vai determinar a instrução para poder ter a questão das autorizações. A gente está voltando com esse processo, mas já agora homologado e adjudicado, já resolvido o problema de prazo para a questão das autorizações. Então, eu queria ouvir aqui, eu não entendi por que que está a questão, o processo já está todo instruído, acho que as análises já foram feitas, já temos as notas técnicas da SCG, se não era o caso de seguir a instrução processual para promover as outorgas também. É, doutor André, eu devido toda essa questão judicial que acompanhou, essa parte nós não analisamos, e essa parte eu não entrei no mérito, eu apenas estou entrando no mérito de homologar e adjudicar o leilão. Porque precisaria, e quanto as outorgas, como é que fica então, como é que seria o procedimento? Eu faria uma pergunta, diretor André, se as minutas de atos de outorga, possivelmente já constavam do edital, eu estou, na verdade, aqui trazendo uma questão, se constavam do edital, nós poderíamos aqui também considerar que foram já aprovadas na aprovação do edital e publicação dele para a realização do leilão. Portanto, as outorgas estaríamos aprovando, e aí concordo com o diretor-geral, estaríamos aprovando a emissão das outorgas com base naqueles documentos que foram colocados, naquelas minutos que foram colocadas no edital. Inclusive, eu acho que no cronograma do edital, já está previsto que as autorizações seriam deliberadas em conjunto com a homologação e a adjudicação. Senhores diretores, eu não vejo problema algum colocado. Eu só não entendo... O diretor, para não se incomodar... Não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Eu só não adentrei nesse mérito. Eu acho que vai ter uma curiosidade aqui muito rápida que já adjudicamos, já até eu, na qualidade de relatório, alguns leilões. Eu não me recordo, e aí é memória, realmente. Se em outros leilões, quando adjudicarmos e homologamos, quando adjudicamos e homologamos, também aprovávamos as resoluções autorizativas. É uma dúvida, realmente. Mas, assim, eu acho que, em função da... O que eu homologuei, foram assim. Não, só um momentinho, doutor Efraim. Assim, esse é um processo que tem uma peculiaridade que os prazos são importantes e são relevantes na sua consecução. Então, não vi, doutor André, se em outros leilões assim fazíamos. E se nesse, como o próprio diretor, relator, não se opõe, da minha parte, também não há nenhuma oposição que homologuemos também os atos autorizativos. Mas aí é saber se todos os atos preparatórios estariam aptos para tal. A minha única dúvida é essa. Sim, doutor Sandomar, os atos preparatórios estão todos completos no processo, juntados aos processos. Então, caberia só se o diretor, o relator, doutor Efraim, não se opõe do ponto de vista de ato preparatório que nós temos todos conclusos. O que nos traz, diria, segurança, e até seguindo o cronograma do edital, desse processo simplificado de contratação, seria importante para a gente seguir com o que foi pactuado com o mercado e cumprir os marcos que está previsto essa homologação, quer dizer, essa outorga no dia de hoje, junto com a homologação e a adjudicação. Não vejo nenhum problema, doutor André, não fiz essa análise, mas se o seu time já fez essa análise, eu acompanho, zero problema. Eu acho que é importante, sim, eu acompanho o pensamento do diretor André, porque a adjudicação rigorosamente é a transferência, ao adjudicarmos, nós estamos transferindo o direito de exploração do serviço a terceiros, a união transferindo para terceiros. E o ato, a consequência é o ato de outorga. então, se nós estamos fazendo isso, é importante que a gente também faça referência na decisão de que estamos autorizando a remissão das outorgas com base naquilo que foi colocado nos editais. Eu faço uma pergunta ao procurador se esse ato, ele deveria preceder as contratações, as assinaturas de contrato. Sim, doutor Efraim, eu acredito que as autorizações elas devem ser expedidas juntamente com a homologação e a adjudicação. Inclusive, eu estava vendo aqui a nota técnica, a instrução está completa nesse sentido, com todos os requisitos objetivos para a obtenção da autorização, eles foram atendidos pelos licitantes. Então, aqueles, os vencedores que já possuem autorização já podem assinar os contratos, mas há outros que são empreendedores novos que precisam da autorização para na sequência assinarem os contratos. Eu também, só, bem rapidamente aqui, eu, mais uma vez aqui, eu entendo que está correta essa compreensão e eu acho também que até, mais uma vez, pela oportunidade, pela celeridade do processo e para que legitimemos o resultado do leilão dentro do seu prazo legal, é o que se espera e como o procurador-geral já apontou e o próprio doutor André e a instrução está completa, não vejo nenhum prejuízo, nenhuma prejudicialidade de que nós também já neste mesmo ato autorguemos os novos, os vencedores do certame. Perfeito, seguindo aqui na minha fala, agora também, assim como parabenizei a procuradoria, parabenizar o relator do processo, diretor Faraim, pela agilidade e profundidade da análise que fez e registrar, diretor Faraim, que estou plenamente de acordo com o encaminhamento que você traz a respeito da petição que foi registrada ontem, foi registrada no dia 4 de outubro, antes de ontem, subscrita pelo nosso eminente senador Efton Rocha, por sinal, o senador que foi muito atuante no processo tarifário da Equatorial Maranhão, onde tivemos diversas interações com o senador naquela oportunidade do processo tarifário e agora o senador traz essa essa petição onde requer a suspensão do procedimento competitivo simplificado que ao ver dele possui vícios de legalidade, legitimidade e economicidade, considerando, sobretudo, o impacto financeiro que vai ser transferido ao consumidor final. A gente observa que enquanto a gente reconheça a existência de autorização legal, que é a medida provisória 1055, que sustentou o processo, sustentou a ver o senador sustenta a ver indicativo de manifesto de sobrepreço na energia contratada no procedimento simplificado e alega a diminuição recente do risco hidrológico e a alteração sinuosa da política pública setorial e aduz ainda que a viola direitos fundamentais tais como acesso à energia elétrica, o de moradia e o da dignidade da pessoa humana. É, não obstante a relevância dessas, todas essas ponderações apresentadas pelo senador, a gente observa que nos termos da Lei 9.427 de 96, compete à Agência Nacional de Energia Elétrica implementar as políticas públicas e as diretrizes do governo federal, cuja legalidade, legitimidade e economicidade se presume. Então, assim como disse o diretor Sandoval também, a gente, ao adjudicar e homologar esse leilão, esse processo simplificado, nós estamos aqui exercendo o papel legal da ANEL estabelecido na Lei 9.427 de implementar a política pública. A política pública está traçada. Então, não cabe aqui à agência questionar a política pública. A agência, quando dá a formulação da política pública, pode opinar caso seja chamada e ou então tem os meios nesse sentido. mais uma vez estabelecida, então nos cabe implementar a política pública. No Compete-A-Nel é, como disse, realizar o exame de legalidade solicitado pelo senador e tampouco reexaminar a conveniência e a oportunidade de realizar o processo competitivo simplificado de 2021, que, por sinal, foi aprovado tanto no CMSE como na CREG. Haja vista a prerrogativa de competência estabelecida pela medida provisória 1055, que deu essa competência para a Câmara de Regras Excepcionais. E, assim, dessa maneira, então, por considerar a nossa ausência de competência para avaliar e decidir quanto ao que está sendo pedido no manifesto do senador, então, assim como propôs aqui o relator da matéria, diretor Afraim, eu também entendo que a petição apresentada pelo senador, o Everton, deve ser encaminhado ao Ministério de Minas e Energia para análise e decisão. Ao contrário do senso, eventual conhecimento do pedido ensejaria evidente excesso dos mandatos aqui dos dirigentes da ANEL, porque nós não temos essa competência. Então, eu acompanho aqui o diretor Afraim, acho que está correto, em encaminhar para o Ministério de Minas e Energia para análise e decisão a petição protocolada pelo senador, o ESPO, por considerar a ausência de competência da ANEL para apreciar e decidir quanto ao pedido. Doutor André, bem rapidamente, não apenas por corroborar a vossa fala, primeiro, queria também registrar que é importante que nós tenhamos sempre esse ambiente de participação pública e aqui se fazendo na pessoa do eminente senador da República. e também lembrar sempre da governança do setor elétrico. É claro que sempre por termos a função princípua de aplicar as políticas públicas e fazer os seus efeitos principalmente na tarifa do consumidor brasileiro, por muitas vezes não é compreendido a origem desses custos. A origem desses custos, desse custo em específico, ele decorre de uma política e uma determinação do poder concedente e cabe a ANEL apenas fazer a sua operacionalização como muito bem caracterizado, como muito bem descrito pelo diretor-geral e pelo diretor-relator da matéria. Então, louvamos e já também concordamos com o encaminhamento trazido e sugerido pelo diretor-relator de encaminhar a petição para o ministério, para o ministro de Minas e Energia para manifestação e nos colocarmos, claro, à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Feito, diretor Sandoval. Só fazer mais um registro a respeito do voto apresentado pelo diretor Efraim. Esse tema não consta da decisão, portanto, eu interpreto que seja a opinião do relator, mas eu externo só a minha opinião como diretor-geral da ANEL de que, de acordo com a jurisprudência mais recente dos tribunais, há sim entendimento de que a homologação e a adjudicação desse processo simplificado geram direitos à contratação e não simples expectativa direito. Então, isso é, ao se homologar e adjudicar, então, os vencedores têm direito à assinatura do contrato. com esse preceito que nós trazemos, segurança jurídica das transações do setor elétrico. Só fazer esse registro, mas o tema não está na decisão, então, está só na fundamentação do voto. Só por ser um tema também que entenda o relevante, só gostaria de externar aqui a opinião. E é exatamente isso, diretor André, que a decisão da ANEL nesta tarde, ela confere direito àqueles que participaram da licitação de assinar os seus contratos. Bom, senhores diretores, eu acho que concluído aqui o debate, algo mais a ser dito, e não sendo, então, podemos encaminhar a matéria para votação. Então, como houve aqui, nós temos o dispositivo do diretor Efraim, que é o item A, é encaminhar o Ministério de Minas e Energia para análise e decisão, a petição protocolada pelo senador Everton. O item B, é homologar e adjudicar o resultado do procedimento competitivo simplificado. E diante que o diretor Efraim recepcionou a propositura aqui do debate, também de a gente aprovar a emissão de resoluções autorizativas para autorizar os proponentes vencedores do processo simplificado, a implantar e a explorar as respectivas centrais geradoras. Então, nós estamos fazendo isso para as 17 vencedores do processo simplificado. Então, vou submeter à votação esse dispositivo. Em votação? Eu acompanho o voto do relator com esse adendo proposto pelo diretor-geral. Eu também acompanho a proposta de voto sendo incluída a emissão das resoluções autorizativas dos vencedores do certame. Eu também voto com o relator. Bom, e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu encaminhar o Ministério de Minas e Energia para análise a petição protocolada pelo senador Everton por considerar a ausência de competência da ANEL para apreciar e decidir quanto ao pedido. A diretoria da ANEL decidiu homologar e adjudicar o resultado do procedimento competitivo simplificado número 1 na forma da anexa minuta do aviso de homologação e adjudicação. E a diretoria da ANEL também decidiu aprovar a emissão de resoluções autorizativas como as minutas anexas para autorizar os proponentes vencedores do processo simplificado número 1 indicadas na tabela 3 a implantar e explorar as respectivas centrais geradoras. Bom, senhores diretores, eu acho que era essa a decisão, sendo esse o único processo escrito nessa pauta extraordinária. Então, mais uma vez, parabenizo a procuradoria pelo trabalho, parabenizo o relator pela diligência e ao colegiado aqui pela oportunidade do encontro. Agradeço a todos que nos acompanham, desejo uma boa tarde e assim declaro encerrada a 12ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Muito obrigado a todos, boa tarde.